Sequência rápida de vídeo com ciclistas pedalando. Texto. Você já tentou sem as mãos? Ciclista com antebraços amputados e uniforme vermelho sobre bicicleta. Texto. Sem um braço? Ciclista americano com o braço direito amputado. Texto. Sem uma perna? Sequência de vídeos de ciclistas com perna amputada. Texto. Sem o movimento das pernas? Atletas de handbike que é pedalada com as mãos. Texto. Sem a visão? Ciclistas em bicicletas também, que possui dois lugares, um vidente em guia à frente e um atleta com deficiência visual pedala. Texto. No ciclismo todos podem. Sequência com transição rápida de vídeo de atletas de ciclismo com diferentes tipos de deficiência. Um atleta de handbike americano levanta a mão direita em punho e vibra. Em fundo cinza, bandeira no Brasil. Comitê Paralímpico Brasileiro e Agitos.